Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui galera E hoje o vídeo tá começando diferente porque eu quero ir direto ao ponto Como que você vai conseguir ganhar aquela marquinha azul Que é a marca do oceano Eu vou estar mostrando aqui pra vocês que é um jeito bem simples Você pode ir na partida solo, em duo ou squad Eu tô preferindo jogar em solo Porque é mais fácil pra mim até controlar A posição que eu preciso ficar pra estar ganhando aquilo ali Eu tentei galera, ganhar a marca do oceano hoje Porque lá no banner falava que seria a partir do dia 5 né Então muita gente tentou jogar e tal e não conseguiu Porque não tava dando, porque não foi do dia 5 Mas hoje, 4 horas da manhã, atualizou Atualizou não né, foi liberado aqui pra você tá fazendo isso aí E tá ganhando ela Como que você vai ganhar mano? Eu tentei ficar fazendo buia Buia dá certo também, se você fizer buia é melhor ainda Eu tentei simplesmente só entrar e já me matar né Porque fala lá só a partida Mas aí não deu certo mano Eu tentei entrar e matar um e me matar também não deu certo Sabe como que deu certo galera? Eu vou falar aqui pra vocês Basta vocês ficarem no top 20 Vocês não precisam nem matar ninguém mano Só ficar em top 20 já tá valendo velho E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês ó Tem 39 vilos Vamos ver se eu consigo ficar no top 20 aqui Pra mostrar aqui pra vocês Que é desse jeito aqui bem simples cara Tá? É... E se você não assistiu o vídeo de ontem cara Ontem eu fiz um vídeo mostrando um novo servidor galera É só você ir aqui nos vídeos, nos últimos vídeos aqui Talvez eu deixei o link aqui na descrição Ou talvez eu coloque ali no cardzinho pra você assistir Tá? É só você depois terminar esse vídeo aqui Se você quiser ver como é que é o novo servidor e tal Como que funciona Nossa senhora, eu tô ruim da garganta Como que funciona o novo servidor O que que tem lá, o que que mudou O que que pode vir pra gente É só você depois ir assistir lá 35 vídeos Tô fazendo loucura em ruxar aqui naquele cara que eu vi Descer aqui Ainda bem que ele não tá mais aqui Porque eu não preciso ruxar nele Só basta eu... Eu segurar os pontos aqui Os pontos não né Segurar aqui A partida praticamente aqui Eu vou pegar a descenda Mas bem que eu vi também um descendo ali Eu não sei pra onde que eu vou mano Tô perdido aqui Porque eu tenho que ficar aqui E tenho que segurar aqui até tiver 20 Porque se eu sair antes Se eu quitar antes Ou se eu morrer antes Eu não vou ganhar um emblema E aí vai ficar legal né O vídeo Como é que eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo Se eu não conseguir né Pois é galera No novo servidor lá Bem bacana Eu mostrei lá a nova personagem A habilidade dela Tá Tudo que eu vou deixar É mais fácil eu colocar no card né Eu vou deixar no card aí Caso você não tenha assistido E lá eu explico também Como que você faz pra entrar nele No novo servidor Que é muito da hora o servidor velho Muito da hora Você baixa o aplicativo tá É um aplicativo que você vai baixar Do Free Fire Então vai instalar um outro Free Fire No seu celular No seu emulador Que seja Vai baixar um outro Um outro Free Fire Os dois vão funcionar tá Muita gente tem essa dúvida Ah mas se eu baixar Eu preciso desinstalar o outro Não mano Você não vai precisar Porque um é o beta Que é o serve Beta de teste né Eita já tem gente trocando E o outro é o oficial É o que você vai usar pra jogar normal Peraí 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 Que tem um aqui dentro desse gelo aqui Eu tenho uma granada Não te liguei lá Olha lá o cara lá Não é qualquer um que sabe jogar de 12 não meu filho 20 Top 20 Vamos embora Vamos embora Vamos atrás dos caras Que agora Matar ou morrer Tanto faz Agora Só pra mostrar pra vocês Que é top 20 Matei um Não precisava ter matado nenhum Bastava ficar no top 20 Pra ganhar um emblema Beleza Então vamos lá Vamos cair ali Vamos pra treta Vamos pra treta E tem lugar melhor Pra ir pra treta Do que Aqui Na peak Na peak Na peak Não sei como você chama esse lugar Bora atrás aqui Nos caras Mano Aqui é o lugar Aqui é o lugar Aqui você pode andar Aqui na peak Você quer treta Com alguém Anda no aberto Aqui Só andar aqui No aberto E você vai levar Tiro de tudo Quanto é lado Os caras ficam Campeirando Nas casas Olha lá O que eu falei Só na cabeça Olha onde que tem um cara lá em cima Para não prejudicar Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Tem um cara em cima da escola Mano Ele meteu a cabeçona dele Bem ali Agora Droga Eu fui de encontro Que merda Mas dei outros capas O cara está em cima daquela escola Mano Mas eu queria só mostrar para vocês aqui Bora voltar aqui Olha aí Pronto Está aí Não precisava matar ninguém É top 20 Ficou top 20 Você ganha o emblema Beleza Então é isso aí galera Deixa eu mostrar aqui Quantos emblemas eu já tenho Para vocês verem como está dando certo É top 20 Não precisa mais do que isso E você vai conseguir pegar o seu emblema aí E fazer a troca já Porque a gente já tem 10 10 emblemas dos 2 dias Aqui ó Vamos voltar aqui Eventos de volta às aulas Login diário Foi o de ontem 5 E 5 de hoje Deu 10 Com as partidas aqui agora Você vai jogando E vai ganhando mais 10 aqui Com essas 2 de 10 Você vai poder pegar a granada Aqui ó Eu já tenho 7 E para trocar aqui Eu já tenho 10 também dos 2 dias E para pegar a skin da granada É Falta mais 3 aqui Porque são 10 Desse daqui da marca do oceano E 10 marca da terra Aí você vai poder pegar Aqui a A granadinha Beleza Aí amanhã E depois Você junta mais 10 Desse aqui de novo Faz mais partidas Agora você vai precisar Fazer mais partidas Porque você vai precisar De 20 partidas Para você juntar 20 desse Tá E vai pegar E amanhã já vai estar Dropando esse aqui Tá A marcas da chama Que vai ser a partir do dia 9 Amanhã não né 9 é sábado Sexta-feira Então a partir de sexta-feira Vai estar Dropando esse aqui Eita nossa Que agora eu engasguei Vai estar fazendo aquele outro lá Esse aqui Cadê É a marca das chamas E você juntando os 3 Você vai poder trocar Pela tão skin Sonhada aí Do pacote de aburrosa Beleza Então galera Espero ter ajudado vocês aí Não sou pro play Por isso que o jogo Não ficou muito lá Essas coisas Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E eu fui